Vou navegar Eu vou voar Vou te encontrar Onde estiver Você partiu E me deixou Sem explicar Me abandonou Estou tão triste Sem o seu amor Não sei viver Sem o seu calor Vou navegar Eu vou voar Vou te encontrar Onde estiver E pra cantar com a banda Os normais Cleiton J.A.M. Alô Bruna É um prazer cantar com vocês Há muito tempo Vivo E vou te esperar Meu coração Só sabe te amar Não posso mais Viver assim Estou pedindo Estou pedindo Volte para mim Vou navegar Vou navegar Eu vou voar Vou te encontrar Onde estiver Vou navegar Eu vou voar Vou te encontrar Vou navegar Eu vou voar Eu vou voar Vou voar Vou te encontrar Onde estiver La, 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 la Obrigado.